Olá amigos, aqui quem fala é o Bill Ramos. Deixar um grande abraço para todos vocês das redes sociais. Jaime Solução, um 2016 cheio de realizações, um feliz natal, muita saúde, paz, harmonia. E tudo de bom para todos vocês. Jaime Solução, que é o cara que divulga os artistas, representa, grande jornalista. Tudo de bom para vocês, Jaime. Muito sucesso.